E o Deolé está de volta com as notícias mais importantes do esporte nesta semana. Destaque do Atlético Mineiro, o garoto Bernard comemorou nesta semana a sua primeira convocação para a seleção brasileira principal. A gente mostrou aí com a Paloma. E mais, a gente tem um link ao vivo com o atacante do Galo, Bernard. Ô Bernard, fala pra gente, jogar ao lado do Ronaldinho facilita para ser convocado? E outra, a seleção vai jogar bem na Copa, Bernard? Eu acho que realmente facilita, mas não prova nada, porque a equipe do Brasil já provou tantas vezes. E essa equipe está batalhando para isso e nós vamos conseguir. Véio, seu Bernard, um vôlei que já jogou na década de 80, brother. Continua com o mesmo estagiário e não dá, velho. Não dá. Olha só, foi definido o mascote da Copa de 2014 no Brasil. É o Tatu Bola, é isso mesmo. Não escolheram o nome dele ainda, mas o bichinho já foi registrado pela FIFA lá na Suíça. Vai ganhar o nome só depois de uma enquete que vai ser feita na internet e os brasileiros vão escolher. O Deolé, é claro, teve acesso exclusivo a uma foto do animal que inspirou o mascote da próxima Copa. Mostra esse animal aí. Que isso, velho. Que isso, mano. Se fosse assim, podia botar o Adriano, o Ronaldo, cabia outros caras aí, velho. Sério. Olha só, um professor da Universidade Federal de Uberlândia, que é torcedor do galo, resolveu batizar uma nova espécie de abelha com uma referência ao Ronaldinho Gaúcho. A abelha pode ser encontrada lá no Ceará e vai se chamar, é o seguinte, Eulaema Quadriventano Vem, que significa uma homenagem à camisa 49 usada pelo Ronaldinho. E agora, sempre exclusivo aqui no Deolé, imagens da abelha Ronaldinha 49 em ação. Mostra a abelha Ronaldinha. Ó, a abelha. O que ela tá fazendo? Que isso, uma breja, velho. A abelha tá bebendo. Tá bem louca a abelha, velho. Tô com as cachaça, mano. Ah, agora deu pra entender por que a abelha é Ronaldinho, velho. Isso aí representa. Só faltou os dentinhos, mano. Emerson Sheik não fica longe de uma polêmica. A enclinca que ele arrumou agora é com a família. Tudo porque o atacante do timão resvelou o desejo de fazer aulas e virar piloto de helicóptero. Então, olha o Sheik inventando. Imagina o Emerson pilotando um bichão desses. Bom, agora a gente vai exibir o vídeo do Sheik e o seu futuro helicóptero. Tá analisando. Comprou já a Sheik. Vamos ver o Sheik com o helicóptero. Esse Sheik aí parece o Chichi Chog. E aí E aí Obrigado.